Olá a todos, mais um vídeo da sessão Discos e Tal do Homem que Entende Tudo de Rock, Menos a Música e no último dia 27 de janeiro de 2024, o cantor, compositor e ícone nacional, Djavan, completou 75 anos de vida para celebrar, certo, o grande artista, vamos falar desse segundo álbum dele, Djavan, intitulado apenas de 1978, certo, um CDzinho aqui simples que eu consegui comprar nos cebos da grande metrópole e aqui minha gente vai ter grandes sucessos do Djavan como Cara de Índio, Cerrado, certo, que ganhou até clipe no Fantástico Água, Alibi, que é uma música que ganhou a voz da Maria Bethânia, Maria Bethânia fez uma versão dessa música não só uma versão como até um disco intitulado Álibi, muito bom, que eu vou trazer em breve para o canal, certo e outras grandes músicas aqui, certo, Alagoas, homenagem ao estado do cantor, História de Cantador, que é tipo uma violinha bem legal o dueto que ele faz com Mariazinha em Nereci, cantando a história de uma sereia, certo samba dobrado, que ele faz um sambinha bem legal, e dupla traição, uma música romântica de envolver uma traição, né, mas eu acho que a música Álibi, ela é muito mais tocante, muito mais sensível muito mais implícita nesse sentido, aqui nós temos o disco, né, tem o Djavan bem novinho aqui CD lançado pela IMI, no final de 78, né, por assim dizer, e aqui o encarte simples, esse disco aqui eu acredito que seja de 97, tem a indicação aqui dele, né, bastante simples, mas o encarte tem aqui os pezinhos do Djavan na areia e as letras das músicas, né, bem legal aqui, toda a composição, certo disco ótimo, mistura de ritmos e arranjos originais e refrescantes do grande Djavan, certo a vontade que dá depois de ouvir esse belíssimo álbum, é de sair pelado, fumar uma maconha e tomar banho de mar não necessariamente nessa mesma ordem, certo, fica aqui minha singela homenagem a esse grande artista da música, né, Djavan, gosto muito e em breve vou trazer outros discos dele para apreciar, uns até bem recentes, certo, que temos por aí, é isso aí, grande Djavan, meus parabéns e vamos curtir muito concordam, discordam, digam o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, aperte o sininho para as notificações, obrigam a todos pela paciência e saudações, grande Djavan.